Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte meu povo, o Vitor Roque tá lá feliz, tá lá na seleção brasileira principal, curtindo os momentos com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Militão Eu acho que nesse sentido o Vitor Roque comentou até uma gafe levando em consideração que é um jogador que tá prestes a ser transferido ao Barcelona ou pelo menos existe essa expectativa, só citou o jogador do Real Madrid o maior rival do Barcelona mas saiu uma lista que eu achei muito interessante do canal Gol do portal Gol, não sei como definir muito bem o veículo dos caras mas todo mundo acho que conhece o Gol que separou 50 nomes de jovens jogadores pra avaliar se são nomes pra um futuro, 50 joias e 50 promessas e entre esses nomes estão o Vitor Roque sabe, o Vitor Roque ele entra numa lista com outros brasileiros tem o Ângelo do Santos, tem o Andrei do Vasco, tem o Hendrick do Palmeiras e eu acho muito importante a gente ver essa lista pra ver mais ou menos como e onde o Vitor Roque ele está sendo colocado dentro de outras promessas do futebol brasileiro e internacional porque tem jogador do PSG, tem jogador do Master United então vamos dar uma olhada nessa lista e depois a gente comenta alguns pontos específicos dessa lista eu peguei de uma boa página no Twitter chamado Bundesliga Insider, se eu não me engano é uma página que eu até acompanho legal e ele botou aqui todos os nomes mas se você quiser um resumo de cada nome tem aqui no site Google, tá ligado? por exemplo, o Iker Bravo, tem o Buonanute, tem o Mucu não, esse é o outro, não o Mucuco não esse é o Bain Gittens via camisa do Dortmund já pensei no Mucuco mas aí você tem a lista, né? você vai pros brasileiros Andrei Santos e Ângelo Gabriel começando a lista e tem o Bais Cetit que jogou a Liga dos Campeões jogou o Real Madrid e Liverpool, se eu não me engano o jogo que o Real Madrid goleou em Anfield tem o Bichi Abu, que jogou a Liga dos Campeões também pelo PSG contra o Bayern, zagueiro de 17 anos tem o Iker Bravo, pra mim, a maior pra mim essa da base do Real Madrid tem o Bain Gittens, que é um jogador que também jogou a Liga dos Campeões contra o Chelsea tem o Mohamed Alicou, base do Paris Saint-Germain que se transferiu por uma boa grana pro Real Sociedad quando eu falo que se espera muito da negociação do Vitor Rocha por exemplo, se eu não me engano, o Alicou custou 20 milhões jogador que promete bastante também aí você tem o Hendrick, você tem o Gavi, você tem o Garnatio o Gavi e o Garnatio, jogadores de Barcelona e Manchester United você tem o Levis Hall do Chelsea você tem o Kaique, zagueiro que foi revelado pelo Santos está na Almeria tô falando de jogadores que eu conheço Rico Lewis, do Master City Matheus França, do Flamengo Diogo Moreira, do Benfica o Mucoco, do Borussia você tem... deixa eu ver aqui... o Álvaro Rodrigues, do Real Madrid chegou a fazer gol recentemente em clássico contra o Atlético de Madrid você tem o Luca Romero, da Lásio meio campista extremamente habilidoso o Savinho, do PSV é do Grupo City, né? tá emprestado ao PSV, um jogador que foi revelado pelo Galo você tem o Matt Steele jogador que também jogou Liga dos Campeões muito jovem, dá 7 anos, se eu não me engano francês, Dubai e de Munique você tem o Vinícius Tobias, lateral do Real Madrid base, né? jogador que acabou saindo do Inter foi pro Shakhtar, agora tá no Real Madrid B você tem o Vitor Roque você tem o Zaire Emelie que também jogou Liga dos Campeões então, assim, o que dá pra comentar num primeiro momento? é uma lista que realmente a gente tá falando ali de elite do futebol mundial o Vitor Roque, ele tá inserido na elite do futebol mundial a gente tá falando de Pedro Garnatio e outros jogadores que tem um protagonismo maior dentro do futebol mundial sabe? o Pedro é o Gavi, cara agora eu confundi é o Gavi então, assim, esses dois aqui são peças importantes de times extremamente relevantes outros vêm entrando aos poucos como é o caso do Matt Stel como é o caso do enfim, do Lívio Só do próprio Luca Romero, da Lázio, do Álvaro Rodrigues do Real Madrid mas você ter o Vitor Roque nessa lista valoriza muito sua peça, né? você saber que seu jogador tá entre os 50 melhores jogadores do mundo e o Vitor Roque, ele é mais jovem que a maioria, né? o Vitor Roque, ele acabou de bater ali com 18 anos essa lista, se eu não me engano, é uma lista maiores joias, né? tá bem aberto mas tem jogadores mais velhos aí que o Vitor Roque então o Vitor Roque, ele tem um potencial de crescimento muitos daqui eu não vejo como jogadores que impactam mais que o Vitor Roque podem ter alguns por exemplo, talvez o Garnat o Garnat impacte mais que o Vitor Roque mas muitos da lista que a gente viu com certeza não impactam mais que o Vitor Roque com certeza são jogadores que são de um nível parecido ou até de um nível inferior e com certeza são jogadores que tem menos personalidade que o Vitor Roque então ver o Vitor Roque nessa lista de semelhantes a ele me faz acreditar muito cegamente que o Vitor Roque chegando no futebol europeu a tendência é ele dar uma resposta muito maneira o Vitor Roque batendo no futebol europeu a tendência é ele dar uma resposta muito acima da média então assim ver essa lista acho que traz uma paz no coração e uma certeza que a gente tem um dos melhores do mundo o Clube Atlético Paranaense tem um dos melhores do mundo e repito você está colocado nessa lista não só por ser um clube que tem um cara de um nível tão alto mas querendo ou não ser um revelador de uma promessa tão grande mostra que você tem ali potencial de revelar mais eu sempre vejo com essa perspectiva revelou um tem como revelar mais outro tem como revelar mais outro tem como revelar mais outro o importante é estar sempre fazendo a roda girar eu sei que não vai aparecer outro Vitor Roque rapidamente eu sei que o Vitor Roque é um jogador geracional mas pode revelar de níveis diferentes não que esteja entre os 50 melhores do mundo se tiver ótimo maravilhoso vai ser perfeito mas que possa gerar ao Atlético uma relevância dentro do mercado e realmente fazer essa roda sempre está girando porque o Clube ele ainda precisa claramente da venda de jogadores desses nomes sendo bem sincero o Álvaro Rodrigues é um cara que promete muito para a centroavância o próprio Hendrik promete muito para a centroavância eu estou falando dos que eu conheço o Mucoco promete muito para a centroavância mas eu acho que de impacto dos que eu conheço de centroavante é a Mucoco e e Vitor Roque como o Coco já fez seus bons gols lá no lá no Borussia Dortmund e o e o Vitor Roque ele tem um impacto impressionante desde que subiu no Cruzeiro e tem essa essa passagem foda pelo Atlético comparar Vitor Roque e Hendrik eu acho que é algo extremamente desnecessário mas hoje se você se propor a fazer essa negociação eu acho que você precisa entender que o Vitor Roque ele está na frente do Hendrik ah mas na base o Hendrik tem média de uma participação por jogo o Hendrik tem média de um gol a cada 10 minutos não sei mas eu estou falando futebol profissional eu nem acho o Hendrik esse flop todo que o pessoal está falando nem acho que o Hendrik esteja tão mal quanto o pessoal está falando o Hendrik jogou uma final de Supercopa do Brasil final não né jogou uma Supercopa do Brasil foi super bem contra o Flamengo mostrando personalidade e tudo mais mas é impressionante o impacto do Roque o impacto do Roque é extremamente diferenciado é um cara que condiciona o jogo para ele vira quase um Vitor Roque bom então acho que essa comparação entre as maiores promessas da centroavância do Brasil nosso menino ele ganha sabe então assim acho que é uma boa notícia acho que tudo que puder contar positivamente para o Vitor Roque mano eu estou eu estou feliz tá ligado tudo que puder contar positivamente para o Vitor Roque eu estou sorrindo de orelha a orelha esse moleque merece joga muito e repito é jogador do Atlético tem muita gente querendo tirar ele do Atlético mas é jogador do Atlético do Atlético do Atlético do Atlético